João, capítulo 4 Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 23 O capítulo de hoje apresenta um dos relatos mais lindos deste Evangelho pela força das circunstâncias, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Após enviar seus discípulos à cidade para comprar alimento, Jesus se dirigiu ao Poço de Jacó, ao cenário de seu encontro com uma mulher socialmente desprezada e cerimonialmente impura. Vocês já pararam para pensar que Deus providenciou o cenário daquele momento com mais de 800 anos de antecedência? Isso nos diz que até mesmo as obras mais simples e cotidianas dos filhos de Deus servem para propósitos eternos. Foi ali, o Poço de Jacó, que Jesus elegeu a fim de declarar aquela mulher sofrida e a todos os que param para ouvi-lo, o que seja a verdadeira e genuína adoração. Foi debaixo do sol causticante do meio-dia que a mulher samaritana encontrou o sol da justiça. Foi indo buscar água em fonte limitada que ela foi descedentada pela fonte de água viva. Para ela, era um dia comum e difícil como todos os demais. Seu passado tenebroso e seu presente vergonhoso eram constantemente lembrados pelos olhares de acusação e de reprovação do seu povo. O estranho judeu no Poço não passava de mais uma ameaça ao seu sofrimento. Ela pode ter pensado, mas Deus costuma surpreender com seu amor todo pecador cujo coração grita por libertação. Ele transformou o fardo daquela mulher em buscar água na hora mais quente do dia, a circunstância que mais lembrava sua condição de sofrimento, no instrumento de sua libertação. Por isso, amados, que a Bíblia é tão repleta de experiências e testemunhos, porque nenhum é igual ao outro. Porque Deus tem meios diferentes e especiais para alcançar cada filho seu de forma singular e pessoal. Não foi diferente com a mulher de Samaria. Jesus atingiu em cheio o alvo do coração de uma mulher que não tinha mais esperança e a transformou em uma verdadeira adoradora e missionária. Abandonando o objeto que lembrava o seu infortúnio, ela entrou na cidade anunciando uma mensagem simples e direta. E de uma pessoa ignorada por todos, passou a ser a mais influente, porque não há como ter um encontro com Cristo e ficar em silêncio. Quando Jesus me encontrou, mesmo depois de 15 anos como Adventista do sétimo dia, eu queria contar para todo mundo. Meu coração foi tomado de um amor inexplicável. Foi algo tão arrebatador e maravilhoso, que foi difícil para alguns compreenderem o momento que eu estava vivendo e as mudanças que Cristo começou a operar em mim. Mas o grito do meu coração passou a ser Venham e vejam! Eu comecei a experimentar as bênçãos de uma vida diária de oração e estudo da Bíblia. Deus começou a desvindar diante dos meus olhos os tesouros de sua palavra e o que seja adorá-lo em espírito e em verdade, que é o conhecimento de Deus através de um relacionamento pessoal com Ele e a obediência à sua verdade como resultado inevitável deste conhecimento. Um conhecimento barra relacionamento que precisa ser fortalecido e mais elevado a cada dia. Por isso, meus irmãos, que necessitamos tanto do Espírito Santo como a água viva que nos lava de dentro para fora, como está escrito. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5 Você deseja ser um verdadeiro adorador? Deseja ser regenerado e renovado pelo Espírito Santo? Muitos dizem que Jesus nos aceita como estamos, mas é justamente por não aceitar a nossa condição miserável que Ele nos convida para uma nova vida com Ele. Foi por não aceitar a vida de sofrimento e de pecado da mulher samaritana que Ele lhe apresentou a oportunidade de uma vida diferente. Precisamos encontrar a alegria da salvação em Cristo que aquela mulher encontrou. Uma alegria que não cabe dentro do peito, mas que precisa ser compartilhada. O testemunho da mulher levou muitos até Jesus para que eles mesmos experimentassem Jesus por si mesmos. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A minha experiência com Deus através do que Ele tem me falado em Sua Palavra a cada dia não pode jamais substituir a sua experiência pessoal com Deus através de Sua Palavra. Como oficial do rei, creio na Palavra de Jesus e partiu. Há uma bênção diária em seu estudo particular das Escrituras para que você seja a bênção aonde quer que você for. Estude a Bíblia com oração e busca sincera pelo Espírito Santo e certamente haverá salvação para você e toda a sua casa. Vigiemos e oremos. Bom dia, verdadeiros adoradores. Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros